Saulo, sabemos que a inveja é uma energia forte, mas como evitar sem se isolar? Olha, sabedoria, um nome bonito, né? É outra coisa das redes sociais que a gente não tem muita noção. Estou fazendo só uma denda aqui. Essa exposição. Velho, vou fazer uma pergunta bem simples para você. Obviamente você pode restringir as pessoas que vão assistir, que vão ver e tal. Você acha que todas as pessoas que veem você, elas veem você com bons olhos? Nossa, que energia boa. Nossa, estou feliz com o chakra dessa pessoa. Essa pessoa está sorrindo. As pessoas sentem inveja. Elas querem ser você. Elas querem o que você está na foto. Elas querem, às vezes, se você for a sua aparência. Elas sentem desejo por você. Quando você está postando uma foto no Instagram, o cara está no banheiro se desgraçando ali. Perdão. Isso é fato. Isso é fato. Não são todos, mas alguns sim. Tem gente que fica fazendo isso só. Assim, é uma energia que gera uma certa inveja. Mas você também não deve se esconder totalmente. Você tem que fazer uma certa média. Você não pode se prender no mundo. Não vai deixar de andar no trabalho, no lugar. Talvez chamar menos atenção, mas você também não vai deixar de ser você. É só questionar se as coisas que você faz, você faz para você, ou você faz realmente para o princípio externo. Porque, às vezes, a pessoa não sabe. Ou é o princípio cultural que você já não questiona. Você gosta, eu gosto. Tudo tem uma consequência. Não vai deixar de ter sua vida, de ter suas coisas. A inveja sempre vai existir. Se é uma pessoa inteligente, vai ter inveja. Se é uma pessoa bonita, vai ter inveja. Se é uma pessoa com questões financeiras, vai ter inveja. O problema é que as pessoas fingem, às vezes, tudo isso. Elas fazem um sistema de invenção social para aparecerem essas coisas todas, maquiagens e roupas. Enfim. E transmitem isso. Então, é difícil, né? A gente vive socialmente num lugar onde a gente está tão embutido nele que até o processo social para arrumar emprego também está assim. Não tem como você se esconder. Isso é uma consequência, tá? Você tem que estar no mar, você está molhado. Uma molhada, né? Mas dá para se segurar um pouco, não ficar tão exposto assim, né? Mas não vai deixar de fazer aquilo que você gosta. A não ser que seja, como nós estamos falando da rede social, me perdoe, fazer tudo que gosta. Uma lavagem cerebral. E a gente está preso nesse troço. Nós estamos viciados nesse troço. Velho, eu não quero, não. Eu não quero saber que eu não tenho controle sobre mim. Eu não quero. Eu vou vencer isso. Olha, parece um cara que está com droga. É isso, eu vou vencer. Eu não vou deixar com que minha mente fique presa nesse troço. Não vão fazer isso comigo. Aí basta você também decidir se você quer se permitir ficar com esse tema de compensação para sempre. Que é isso que você está sentindo. e pensar que você está ficando mais burro por causa disso. Porque colocar a atenção onde deveria, você não está conseguindo. Porque está com um sistema tão alto lá de compensação que só aquilo para você é interessante. O resto passa a ser quase nada. Quantas coisas nós não estamos sentindo por causa disso? Só o Denis Desi falou. Saulo, as cidades mais frias fazem com que a gente fique mais nas redes sociais. Comunização, você sente falta de calor? Rapaz, você quer saber que não, velho. Recife é um calor da mula. Recife é boa. Rapaz, eu moro na frente do mar, velho, quase. Ali, um quadro ali de boa viagem. Nesse aspecto, eu tenho um bom despreendimento. Porque a oportunidade, eu vejo como eu estou feliz. Estou com a Carita. Estou fazendo faculdade de medicina. As coisas estão dando certinho. Então, assim, eu procuro ver para esse lado e saber que tudo tem um lado bom e um lado ruim. São Paulo tem um lado bom. Eu gostoso de se cobrir com frio, velho. Dormia com ar-condicionado para fazer isso. Dormia com ar-condicionado. É gostoso você conseguir ter uma sensação boa, assim. Estar na rua, você botar um casaco. Eu não sabia o que era isso. Por enquanto, estou curtindo. Mas tem o seu lado bom. Tem gente que gosta, né? Bom, a ideia é assim. Eu vou deixar aqui a parte principal disso hoje. A gente vai falando todos os dias, quando é projeção astral, espiritualidade, assédio, mentores e questões conscienciais, de assuntos que nos fazem pensar sobre o que está certo, o que está errado, se deveríamos... Como a gente pode melhorar, onde podemos melhorar, tá? Eu acho que assuntos como esse, especificamente, eles nos alertam. Para mim, eu agradeceria muito se alguém tivesse me falado isso há mais tempo. E acho que vale a pena a aventura de conhecer a gente sem isso. A gente, às vezes, reclama que tem falta da infância, quando sentava na calçada, quando tal. Eu sentia estímulo simples. O vento, sei lá, desconectar. Nunca estar desesperado para ver se alguém curtiu o seu post e tal. Não estar na mente de um monte de coisa. Então, como é que o seu cérebro estivesse ali calmo, até pronto para perceber. Até o estímulo espiritual se você parar para pensar é mais forte. Se ver um espírito assim, ele peça atenção, velho. Pequeno. Talvez o espírito seja tão sutil que você só vai conseguir perceber ele mais fácil. Até faz sentido. Se os seus doloros estão calminhos, sem grandes estímulos, você passou o dia com pouco. Porque você fala, eu estou emocionalmente em paz. Beleza, mas e o será? E o cérebro? A intenção é fazer com que alguns pensem sobre isso. Não modifique a sua vida sem ler sobre isso, tá? Foi um início, um aviso no assunto. Leia sobre o assunto, busque livros, tá? Bom, espero que isso tenha sido importante para vocês, como para mim, machuca isso aí. Exatamente isso, Dani. Esse assunto é dolorido, tá? Dolorido saber que a gente está dessa forma. É dolorido tentar, talvez, fazer alguma coisa. É quase desvínculo de uma coisa absurda. Mas que, talvez, não levaria uma capacidade mais forte de perceber quem nós somos, identificar quem nós vemos, como seriam a gente com estímulos mais calmos. Eu estou disposto a fazer isso. A saber, de fato, como é que eu seria com a minha consciência mais calma aqui. Talvez eu ficasse bem melhor. Se eu consigo ficar ralado de uma mente bem assim, quando eu estiver, isso vai ser bem mais fácil. Então, muita paz, muita luz para vocês. Não esqueçam de cadastrar no canal de cortes, cuidado pela carita. E também de deixar dicas para os próximos vídeos, que eventualmente vai ser uma das poucas coisas que eu vou vir fazer na internet, tá? Horas de estudos. Muita paz, muita luz para vocês. Obrigado.